Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no amanhã, uma série de Pixelmon 5.0.3 né E bom galerinha, eu sei que eu estou de Boruto, eu sei que está com a skin errada né Que eu não estou de Wolf, que eu não estou de Ash, que eu não estou com nada a ver com Pokémon né Mas é o que galera, eu quero fazer uma promessa aqui ó, olho no olho ó, olho no olho Beacugão, beacugão né galera Se esse vídeo aqui pegar 10 mil likes até o próximo vídeo de Pixelmon 5.0.3 Eu vou fazer um especial no dia galera, com as 3 séries do canal com mais de meia hora Então tipo, Pixelmon vai ter meia hora, Boruto vai ter meia hora e Pokémon X, isso não vai ter meia hora Então velho, manda para o seu amigo, para a sua amiga, para todo mundo velho Para ajudar a divulgar, demorou galera? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei que é nóis, demorou? Então vamos lá galera, começar o que a gente quer fazer aqui hoje Fazer as coisinhas que a gente tem que fazer né Bom, primeiro vamos ali mandar o salve de vocês galera Que a galera merece né mano Vocês merecem, vocês são feras mano E velho, eu estou tão animado galera com a nova atualização do Pixelmon velho Mano, todo dia eu acordo de manhã, a primeira coisa que o cara faz de manhã é quando ele acorda Ou ele vai ver um jornal, ou ele vai ver sei lá, tipo o youtuber, vai ver o seu canal Vai ver sei lá, alguma coisa assim, tipo, do seu trabalho, do seu dia a dia, tá ligado? Eu direto mano, eu acordo de manhã velho Eu vou ver o site do Pixelmon, ver se atualizou galera Que mano, já já eles vão atualizar, eu estou muito ansioso Eu estou muito ansioso para a nova atualização, sério galera, vocês não fazem ideia Mas vamos lá velho, eu apresento os salves de hoje né Vamos lá, deixa eu abrir aqui o primeiro Eita, eu fechei o vídeo Caramba, eu fechei o vídeo, que droga Mas beleza, deixa eu abrir aqui de novo Mano, eu não sei porque, toda vez que eu abro o meu Pixelmon galera Não sei dizer que alguma coisa acontece também Tipo assim, o meu PC está tipo, tranquilo Suave, normal, tá ligado? Eu abro o Pixelmon velho O meu PC ele começa a travar mano Parece que ele fala, não, você já está usando um monte de mim Não vou deixar você usar o seu PC não, tá ligado? Então velho, fica fazendo isso, é muito chato Olha isso, eu abri, mano, faz 12 dias já mano, o vídeo Ainda não abriu, não, beleza Beleza, então não abre então Então não abre, eu não mando salve então Eu não mando salve então Eu não mando, ó, travou Eu não mando salve não, fica tranquilo Não, não vai, não vai, simplesmente não vai Ah, beleza Ótimo, vou ter que esperar voltar Bom galera, consegui aqui Vamos lá, vamos lá colocar aqui Beleza, a primeira aqui é a Laissa Budisque Larissa Ixi, Budisque Eu acho que está certo Eu acho que está certo Um beijo para você, meu querido Muito obrigado por apoiar o canal, beleza? É nóis Beleza O próximo aqui é o O Sonic BR Sonic BR Beleza E o último aqui é o Diogo Meirelles Que eu vou até explicar uma coisa para o Diogo Meirelles Mano, Meirelles Bom Diogo Você falou, ah, que quando eu abri no ADM, tá ligado? Diogo, quando eu vou gravar, mano Não tem ninguém que fica hosteando para mim, tá ligado? Isso daqui é o meu mundo que eu criei Porém, eu tenho uma pessoa que ele cuida disso daqui para mim, tá ligado? Se eu falar assim para ele, ah mano, vai lá e faz tal coisa Ele vai lá e vai fazer, entendeu? Só que, mano, eu não preciso colocar em um servidor É só eu entrar aqui, ó, e apertar nesse botão aqui Open to LAN Que com o Hamashi ele consegue fazer o que ele quiser, tá ligado? E ele tem as permissões para pôr no Game Mode e tudo mais Mas eu não tenho, cara Então, velho, é isso, é assim que funciona Não tem um sistema de servidor por trás de tudo isso não, cara É só uma pessoa que cuida para mim Tipo, ó, esse carinha aqui foi ele que fez, tá ligado? Aqueles lá, o outro, foi ele que fez Então não tem ninguém que fica, ah, ele não tem ADM Cara, eu não preciso falar nada, tá ligado? Não preciso falar nada Se você acredita ou não, não é problema, meu, sem querer ser grosso, sabe? Mas se você quiser acreditar, é nóis Se você não quiser, mano, eu não posso fazer nada, beleza? Então é nóis Tá explicado aí para o Diogo, mano Só porque ele falou um negócio aí no chat Nos comentários bem, meio arrogantes, tá ligado? Mas tá suave Eu tô suavão, é nóis, beleza? Bom, mas vamos lá para o vídeo, mano Para o que interessa Para o que interessa O que eu quero fazer hoje, galera? Eu quero deixar esse Mewtwo no level 100, mano Eu quero deixar esse Mewtwo no level 100 Eu segui muito e a gente vai ficar, tipo, falando Ah, Wolf, não faz isso Não faz isso, não faz isso, não faz isso Mas eu vou fazer, mano Cadê? Aqui Vou ter que fazer, galera Vou ter que fazer Não há jeito Não há jeito Não há jeito Infelizmente eu vou ter que fazer Mas agora que eu percebi uma coisa É, eu acho que eu vou fazer com outro Mewtwo, velho Eu acho que eu vou fazer com outro Mewtwo Será, mano? Não sei, mano Não sei É que eu tô com uma dó de fazer Hurricane Nesse Mewtwo, velho Porque, ó Se ele tá, tipo, com 300 de Special Attack No level 80 No level 100, mano Ele vai tá com uns 450 Chuto eu, velho Então, velho Eu acho que eu não vou fazer isso, mano Acho que eu não vou fazer isso Eu simplesmente vou Treinar ele aqui mesmo E, mano Vou ver como que ele vai ficar, tá ligado? Porque, mano, eu tô com uma dó de usar Hurricane Porque pra quem não sabe Quando você treina um Pokémon com Hurricane O status dele fica menor, tá ligado? Então eu vou fazer isso aí mesmo, galera Eu vou treinar ele aqui Eu já volto e mostro pra vocês, mano Eu fiquei com uma dó, mano E aí eu corto meu coração, mano Então eu já volto, galera Eu vou treinar aqui Eu já E agora pra provar que meu Mewtwo ficou boladão, galera Olha isso Eu falei que ele vai ficar com 450 de Special Attack, né? 447, galera Eu acho que ele ficou muito absurdo, cara Eu acho que ele ficou muito absurdo mesmo Então vamos testar ele Contra esse treinador level 100, mano Ele e o Rayquaza Tem que ganhar de todos, mano Ele e o Rayquaza Então vamos lá 3, 2, 1 E foi Foi, 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 foi Beleza Outer Sphere Ai Acho que será que Ele usou self guard Será que precisa strike Tirar mais Precisa strike Tirar mais Beleza Mais um self strike Beleza Já era Já era, beleza Agora Rayquaza Beleza, beleza Rayquaza Ai, doeu Ai, toma Toma Mais um Ai, ele usou o fly, mano Ai, maldito Beleza Tá Vai Ataque primeiro Ataque primeiro Boa, boa, boa Calma, calma, calma Rela, rela, rela Rela, 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 rela Rela, beleza Realou, 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 realou Posso dar um golpe Toma, tu Toma, beleza Mais um Toma, aureus fair na cara Beleza Agora um Kyogre Agora um Kyogre Beleza Recover Beleza Ai, machucou Machucou Ai, não Ataquei errado Ataquei errado, tio Ataquei errado Era pra atacar o recover Ataquei o aureus fair, mano É beleza Tudo bem Tudo bem Mentira 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 Não, não, não Não é possível, não Não Não, não é possível, não Não, não, não Não é possível, não Vou perder Vou perder, galerinha Vou perder Vou perder Vou perder Que esse Kyogre Esse Kyogre tá chutado, mano Agora ele vai tomar um hit do Moutros Agora ele vai tomar um hit do Moutros Não, pera aí Pera aí, que esse negócio tá estranho Esse negócio tá estranho Esse negócio tá esquisito Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, mano Pera aí, que bagulho tá esquisito Rapidão Rapidão O bagulho tá diferente daqui Não, não, eu vou ganhar agora Eu vou ganhar Se eu não ganhar, eu vou ter que cumprir um desafio Se eu não ganhar, eu vou ter que cumprir um desafio Não quero saber Não, 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 isso aí tá errado Eu treinei meu Moutros com tanta maior carinha Pra ele vir agora e perder Não, não, tá tirando Não, 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 não Calma aí, calma aí, calma aí Isso aqui tá errado, mano Eu sou contra isso A Pony tá engraçada, né, velho A Pony tá, entra, atualização Sai atualização e os caras não arrumam O modelo da Pony, tá, né, velho Misericórdia Isso que a Pony era um Pokémon da primeira geração, tá ligado Eles eram pra arrumar muito antes Mas beleza, vamos lá 3, 2, 1 e Beleza, Mewtwo primeiro Beleza, Psy Strike Demorou, tomou Mais um Psy Strike Beleza, Mewtwo, tomou Beleza, mais um Mewtwo, tomou Ai, não morreu Que maldito Agora o Mewtwo Sphere Beleza Agora a Raikwaza Agora a Raikwaza Psy Strike, beleza Beleza, mais um Psy Strike Já era Vai Beleza Já era Agora eu tenho a ataca primeiro, mano Recover Não morre Não morre Não morre, beleza Outro Recover Beleza Beleza Agora eu vou dar outro Recover Pra ele ficar tudo cheio E agora, mano Agora ele vai tomar um Aure Sphere na cara Toma, boa Boa, boa, boa Agora outro Aure Sphere na sua cara Beleza, agora um Kyogre Aqui que mora o perigo, mano Aqui que mora esse perigo Beleza Não, 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 não Beleza, errou Agora é a minha chance Agora é a minha chance De acabar com ele Não, não, não Filho da mãe Filho da mãe Beleza Não matem um Hit, por favor Por favor Outrage Não dá nada Não dá nada Se eu desse o Rain Dance, galera Ele ia matar em um Hit, tá ligado Falei pra vocês que eu ia conseguir ganhar agora, mano Falei pra vocês Nem da Dragon Dance, mano Eu vou dar o Dragon Dance Só pra brincar com eles agora, mano Só pra brincar Só pra brincar Só pra brincar Só pra brincar Falei que eu ia ganhar Falei que eu ia ganhar Não, não Se eu tava errado, filho Falei que eu ganhava Só com o meu Raikwaza Com o meu Mewtwo, filho Ah, tá tirando, mano Tá tirando mesmo Ah, molecada Ah, falei que eu ganhava Só com o meu Mewtwo E com coisa, mano Ah, meu Mewtwo E o Raikwaza São monstros, filho Mas beleza, galerinha Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, velho Eu tô pensando seriamente Em começar aquela série, velho Que eu falei pra vocês Naquele servidor, galera Então eu tô preparando as coisas, beleza Deixando tudo prontinho Pra realmente começar a série E vocês verem a série Muito fera, beleza Então eu espero que todo mundo Curta e apoie a série, beleza Então, mano, se inscrevam Vê essa série aqui no canal, velho Deixem muito like Que esse vídeo vai pegar 7 mil likes Até o próximo vídeo Eu vou fazer a série semana que vem Demorou, galera? Então é isso aí Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Já sabem, deixem o like Se inscrevam no canal E me seguem lá no Twitter No Instagram e no Snap Demorou, galera? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto